10 motos mais baratas, meu filho, pra trabalhar e também pegar estrada. É, americano, tem uma reportagem interessante que eu quero mostrar pra vocês aqui hoje, que saiu lá no portal do G1, que nunca fala de motos, mas parece que a galera começou a olhar pras motos aqui no Brasil, principalmente pras motos custom, tá? A reportagem desse mês agora, ainda de outubro, que fala de 5 motos mais baratas para pegar estrada. E eu complementei com mais 5, e vamos dar uma olhadinha aí, porque tem possibilidades acontecendo aqui no Brasil, e eu achei legal, porque eles deram enfoque pra moto custom, cara, e falaram muitas coisas que eu falo aqui no canal constantemente também. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes eu pedi pra você, cara, dá uma entradinha lá no site do canal Motodiário, no motodiário.com.br, e lá nós temos disponíveis as camisetas do canal Motodiário, você pode adquirir sua camiseta, e você pode ter um cupom de desconto, cara, de 10%, colocando lá Motodiário, você adquire a camiseta, ajuda o canal Motodiário a se manter nessa plataforma do YouTube, e dá aquela moral pra gente. Aproveita aí, americano, deixa sua inscrição, deixa seu like no vídeo, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, porque ao fazer isso aí, você diz pro YouTube que nosso canal tem relevância aqui na plataforma, e ainda ajuda o canal a se manter ativo aqui no YouTube, beleza? Bora pro vídeo. Compartilhar a tela com vocês aqui, americano, dá uma olhadinha nessa reportagem que fala o seguinte, Lista, veja as 5 motos mais baratas para pegar a estrada, conforto, motores potentes, bancos largos, e capacidade de encarar distâncias e perder de vista, né? Conheça as custom com o melhor custo-benefício. Agora, motor potente foi demais, né? Porque a lista deles já começa aqui com a Meteor 350, né, cara? Meteor 350, hoje você consegue comprar ela diretamente na Royal, né? Mais barato aí, R$ 23.790, mas antes de mostrar essa listinha das motos aqui e adicionar mais motos na minha própria lista, eu quero te mostrar uma fala aqui do site que eu achei interessantíssima, que até deixei marcado aqui pra vocês, que fala o seguinte, motos estradeiras têm fama de serem perfeitas para encarar rodovias com tranquilidade. Muito disso se deve ao seu estilo, também chamado de custom, esse tipo de motocicleta. Aí ele fala um pouquinho da moto e fala, cara, que tem um gap aqui no Brasil deixado pelas montadoras lá do passado, né, principalmente pela Honda, né, com modelos como a Shadow 750, né, que saiu do país lá no ano de 2014, e desde então nunca colocou uma outra moto pra substituir a sua última moto custom, que foi a Shadow 750, né? Sabemos que a Honda teve duas motos custom de peso aqui no Brasil, teve outras também, mas as mais representativas foram a Shadow 600, que saiu de linha no ano de 2005, né, 2006 já começou com a Shadow 750, e essa, por sua vez, largou aí as operações aqui no Brasil lá no ano de 2014, né, muito disso impulsionado pelo Promote também, que são as regras aí de emissões de poluentes, né? A reportagem continua falando que a Harley não é opção pra um monte de gente, porque a moto de entrada seria a Lowrider S, né, na casa aí dos 116.400 reais, é muito dinheiro, né? E traz uma listinha aqui, começando com a Meteor 350, né, uma moto que certamente é uma moto que dá pra pegar a estrada, né, cara? E uma moto que se porta bem na cidade também, mas tem todo o problema aí de ser uma moto que não entrega muito em velocidade final, né? Traz a Meteor 350, traz também a Classic 350, né, que custa aí com frete incluso 22.890, esse negócio do frete tá meio confuso na Royanfield, porque aparentemente os concessionários não tão querendo respeitar muito essa regra, não. Não é uma regra, tá? É uma sugestão, porque eles, na realidade, eles podem praticar o preço que eles quiserem, né? Essa é a grande realidade aqui no Brasil. Embora exista essa sugestão da Royanfield de homogenizar esse frete Brasil afora, nós sabemos que lá, na hora da venda, se o concessionário bater o pé, a grande realidade é que ele pode vender a moto no preço que ele quiser, muito acima do que é sugerido, e também pode vender abaixo do que é sugerido, se ele quiser fazer alguma queima de estoque, alguma promoção e etc, né? Traz também a Hunter, né? Essas motos têm a mesma plataforma, né, Americano? Você já sabe disso aí, que é a plataforma J, com motor de 350 cilindrados, 349 cilindradas e 20 cavalinhos de potência, né? A Hunter é a mais vendida no Brasil, obviamente isso se dá em função do seu preço, né, que custa 19.990, né? Então você chega ali, tem a mais barata, acaba saindo bem mais, né? Uma moto que tem revelado aí um grande número de vendas na Royanfield. Reportagem fala também da Howdju Master Ride 150, 17.618, e eu particularmente acho caro, né, para uma moto de 150 cilindradas, mas nós temos que entender também que motos de plástico, como a CG, custa muito mais do que isso, né? A CG, a Honda lançou agora, por quase 20 mil reais. Preço sugerido, a gente sabe que lá na ponta vai custar muito mais caro que isso, né? Você não consegue comprar no preço sugerido em lugar nenhum. Então, Howdju Master Ride 150. Eu particularmente acho essa moto feia, né? Eu prefiro a Shopper Road 150, acho que ela é mais clássica, né? Que é a próxima moto aqui, que é trazida pela reportagem, né? A primeira, né, das cinco motos, essa seria a primeira, né? Até porque é uma das motos mais vendidas hoje na categoria das motos custom, né? Agora, falar que uma moto dessa é boba pegar a estrada, não é. Pode pegar? Pode. Vai pegar, né, com um certo desconforto aí, não na pilotagem, mas naquilo que ela entrega. Mas, obviamente, no americano, sabendo das limitações da moto, qualquer moto você pega a estrada e qualquer moto você faz uma viagem de longa distância. A diferença fica em cargo mesmo daquilo que a moto entrega na estrada e das facilidades que ela te proporciona ali, principalmente no momento de ultrapassagem, né? No momento de sair de alguma situação de risco, né? Então, as motos de cilindrada maior, certamente, vão te entregar muito mais segurança, vamos dizer assim, nesse aspecto, mas também você pode correr o risco de estar andando a velocidade muito alta também numa moto de alta cilindrada, né? Shopper Road aqui no Brasil, 14.580, zero quilômetro, né? Também é difícil comprar nesse preço, né? Porque esse é o preço sugerido. Quando você vai para o concessionário, você vai pagar um pouco mais, né? Aliás, bem mais. Vamos colocar assim, né? Porque o concessionário é que decide o preço, mas ficou a listinha aí das cinco motos. Eu, particularmente, acho que faltou moto nessa lista, né? Já vou colocar de cara aqui, é Super Meteor 650, né? Que, inclusive, está no site da Royal Enfield anunciada, embora, né? Uma moto que não tem, se você quiser comprar um Super Meteor hoje, não tem para vender. A não ser que você compre daquela pessoa que comprou e está vendendo num preço muito acima, né? Já vi aí na rede social, é Super Meteor 650 sendo anunciado aí a 40, 50 mil reais, né? Porque não faz sentido nenhum, né? Só se o cara estiver muito desesperado mesmo para ter uma Super Meteor 650. Caso contrário, não faz sentido nenhum pagar mais do que o valor que a Royal Enfield está pedindo nessa moto, que é de 33,990, né? Ontem eu soltei um vídeo bastante polêmico, que foi um corte da live mostrando que a Super Meteor esse ano não tem no Brasil. E para o ano que vem é só para quem está na lista de espera, né? Então é muito provável que essa moto não esteja à pronta entrega no ano que vem, tá? Vai ter que fazer listas de espera, vai ter que esperar, prazo de espera aí de quatro, cinco, seis meses, né? Então, não sei se está sendo muito negócio a Super Meteor, não. Apesar que ela tem o preço muito bom para uma moto de 650 cilindradas, né? Uma moto com 47 cavalos de potência, com esse motor Twin, que é um motor totalmente tecnológico aí da Royal Enfield, 33,990, né? Nós temos também a Kawasaki Eliminator, que está aqui no site da Kawasaki. Kawasaki que parece que não quer vender moto, né, cara? Ou, aliás, quer vender moto para um público-prêmio, né? Kawasaki não quer vender moto para todo mundo, né? Então, esse público-prêmio vai pagar nessa moto a mais barata, tá? 44.490, me parece um preço muito fora da realidade, ainda mais quando você começa a olhar para o mercado e ver que nós temos aí motos usadas, né? Que entregam muito mais, né? Como os motos da Harley Davidson, por exemplo, que entregam muito mais do que uma Kawasaki Eliminator 500 e custam mais barato que isso. Eu vou mostrar para vocês aqui que existe isso aí nas melhores do ramo, né? Se você for para o modelo SE, que seria aquele modelo que tem esse ferryzinho aí, né? Na parte da frente, cobrindo o farol, né? Que também não muda muita coisa. Esse preço aumenta um pouquinho, vai aí para 45.490, né, cara? Me parece um preço muito alto até mesmo quando você tem uma Vulcan 650S, que é uma moto que entrega muito mais, custando aí na faixa de 50 mil. Se bem que ela já deve estar custando um pouco mais de 50 mil também. E aí é o seguinte, outra opção que tem no americano é bater nas motos usadas, né, cara? Mota usada, será que vale a pena? Moto Mad Max, vale a pena? Casamento com mecânico, vale a pena? Correr o risco de ter uma moto que já foi de outra pessoa, vale a pena? Depende. Tudo depende do custo-benefício. Até porque se você olhar para a casa das 600 e 650 cilindradas, nós ainda temos motos aqui no Brasil. Como é o caso, por exemplo, né? Se eu mostrar para vocês aqui, nós temos aí... Vou começar com o Shadow 600. Geralmente eu gosto de olhar aqui no site da WebMotos e outros também, né? Na OLX também tem essa possibilidade. Tem que tomar muito cuidado, tá, pessoal, para comprar moto pela internet, principalmente com anúncios que são anúncios fantasma, né? Já fiz vídeo explicando essa história toda aqui no canal, então tem que ficar de olho. Cuidado para não comer mosca, tá? Vamos lá. Meu Deus do céu, o que é esse negócio laranja aqui? Não vou nem abrir. Eu gosto de vir aqui e classificar pelo menor preço, né? Mas é bom a gente entender também que o menor preço, muitas vezes, não é a melhor moto, né? Tem que entender essa história toda. Você pode ter um menor preço com a moto meia boca. Mas eu gosto de começar pelo menor preço e ir observando aqui. Então eu vou pegar um intermediário aqui, esse que parece que está todo original, né? Um Shadow 600. R$ 220 mil, as imagens de péssima qualidade, mas parece que a moto é toda original, o guidãozinho original, né? Banco original, CC Bar. Essa moto é roda raiada com câmara, né? Então tem que se cuidar nisso aí. Moto aí com 108 mil quilômetros rodados, está bem rodada essa moto, né? R$ 20 mil. Tem que ver se realmente vale a pena, né? Então tem opção aí. Tem moto até na casa dos R$ 19 mil, R$ 19.600. Eu já vi moto aqui anunciada até R$ 17 mil, R$ 16 mil, mas deve ter sido vendida, né? Porque não está aparecendo mais aí. Ou pode ser algum anúncio fake também. Tem que se ligar nisso aí. Vamos para a Dragstar 650. Moto honestíssima da Yamaha, né? Moto que tem transmissão por eixo cardan, né? Geralmente troca o óleo do cardan. Funciona tranquilamente para o resto da vida. Não se preocupa com nada, né? Eu vou classificar aqui também, de novo, pelo menor preço, né? Vou pegar aqui. Vamos ver o que tem para nós aqui pelo menor preço. Tem ela R$ 19 mil e novecentos aí, ó. Moto que vale muito a pena. Moto boa para pegar estrada, né? Moto carburada, né? Moto carburada. Tem que se ligar. Eu até mostrei essa moto no canal aqui. Acho que ela está barata porque o cara fez essa pintura cagada no tanque aí. E aí fica difícil vender, né? Fica muito personalizada só para quem gosta. Mas também, por R$ 19 mil e novecentos e noventa, vale a pena comprar uma moto dessa ou pintar o tanque ou meter uma capa de tanque lá. Que nós temos algumas empresas aqui no Brasil, que eu não vou falar o nome porque não está me patrocinando mais, que fazem capa de tanque para moto, né, cara? Me parece um preço bem convidativo. Está com esse capa JJ, já vi ali, ó. Bom para incomodar com a polícia. O JJ aí, você faz mais barulho do que avião decolando na pista, meu filho. Você está doido? Coisa de louco isso aí. E vamos passar aqui para a Honda Shadow 750. Essa moto custa um pouco mais caro, né? Então eu vou classificar pelo menor preço também aqui. Para a gente ver como é que estão os menores preços aqui no Brasil. Honda Shadow 750 aí, ó. R$ 21.100 sem foto, deve ser golpe. R$ 27.500, R$ 27.900, R$ 27.990 e por aí vai, né? Shadow 750 é uma moto acima de qualquer suspeita, né, cara? Uma moto excelente. Isso aqui é o modelo Aero. Provavelmente pelo ano eu vou saber se ela é carburada ou injetada. Isso aqui é carburada, está ano 2007. Injetada foi a partir do ano 2009 e o modelo começou a mudar um pouquinho. O Aero, esse modelo que tem o paralama bastante evidente, né? Tanto o dianteiro quanto o traseiro são paralamas grandes, né, cara? Deixa a moto com o aspecto de uma moto muito maior do que é. Mas eu particularmente não gosto da Shadow 750. Fui proprietário de uma há quatro anos e acho a moto frouxa, né? Eu prefiro a Shadow 600. Acho que ela anda muito mais e entrega muito mais. Harley Davidson, vale a pena? Cara, tem Harley Davidson quanto é preço, né, cara? Se você olhar para as Dynas aqui, eu vou colocar aqui também pelo menor preço. Você vai achar a Dynas de 40 mil, 39.990, 39.990, 35 mil, 35 mil. Uma Dynas, meu filho, será que vale a pena? Cara, me parece que sim. Porque é o seguinte, são motos que, além de tudo, vão te entregar muito na estrada, né, cara? O motor, esse é o motor TC96, né? O Twin Cam 96, motor que te entrega 1.584 centímetros cúbicos. Uma cavalaria, que eu não vou me lembrar de cabeça agora aqui, mas é uma cavalaria que chega próximo dos 80 cavalos, tá? Possivelmente. E são motos que estão num preço legal. 35 mil, tá acabadinha? Dá para dar uma reforma na moto dessa, né, cara? Por 35 conto, o cara consegue mandar uma pintura, né? Gastar uns pila e deixar a moto do jeito que ele quiser. Tem que pensar. E por último, nós temos aqui a 883, que, inclusive, alguns estão custando até mais caro do que as Dynas. E eu acho as Dynas muito melhor do que as 883, né? Vou classificar pelo menor preço. Vamos ver o que aparece. 30 mil, cara. 30 mil, uma Iron 883. Aí você que tem que me falar, vale a pena comprar a Sheddo 750? Ou vale a pena pegar uma 883 amarelinha aí, pintadinha, toda no Black Line Moto 2011, né? Moto com ABS, moto com freadisco, com ABS, né? Vamos dizer assim, pintura, parece que foi feita também. Então, tem todas essas nuances aí, dessas motos aqui no Brasil. E você, o que você achou dessa história toda? Conta para nós aí. Chegou até o final? Escreve aí, 10 Motos Brasil, para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Beleza, Americano? Um abraço para você. Eu te desejo uma semana cheia de luz e cheia de energia positiva para você e para a sua família, para a gente romper em fé. Um abraço para você e daqui a pouco eu volto, beleza? Tchau, tchau. É, gurizada, chegamos a 70% dos números de sorteio da mocinha varejeira. E você que não está participando, meu filho, cola aqui no canal, porque é o seguinte, você vai participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, você vai ganhar um e-book da nossa moto excursão, Atacama, e o melhor, você ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa plataforma do YouTube. Esse aqui é o Harley Davidson Street Glide, ano 2015, moto que está comigo há alguns anos, e a moto do canal, nós fizemos a moto excursão, Atacama, fizemos várias viagens aqui pelo Brasil. E o seguinte, participa, porque você vai ajudar o canal. Vamos dar um rolezão comigo nessa motoca? Dá uma olhada aí, escuta aí, meu filho. Escapamento Vance Heinz, coisa linda, ó. Bora, papai, ó. Então, corre, porque é o seguinte, essa moto pode ser sua. Participa com a gente aí, apoia o canal e dá aquela moral, beleza? Bora.